Estou aqui com o MC Quero ferir o MC É verdade Eu estou aqui com o Patrick Carvalho Neste vídeo estamos aqui para fazer um vídeo FNAF 2 FNAF 2 FNAF 2 E um vídeo sobre a boa assistadora Eu vou ver mais assistadora Mas eu Não faço assistadora Porque depois Quanto precisamos Não temos Como antes Nós tivemos antes E não deu Nós estamos sem bateria Ficamos sem esta bateria aqui No lado esquerdo E fizemos tudo E morramos depois Depois paramos Agora estamos naquela hora Por isso agora vamos esperar até uma da manhã Ou duas da manhã Eu fiz tudo Estar aqui Pode fazer vídeo Estar aqui para fazer vídeo Estar aqui para fazer vídeo Eu amado quando eu soubeu Que é isso? E nós fizemos tudo O que é tudo Porque o vídeo É assusta a boa Estão aqui os três ainda Aí há a caixa de música Como é que o que mais gosta é com a música É uma da manhã, ficamos às perto até as duas Uma e meia da manhã Vamos ver Ah estão aí Não eles, eles já estão nesta Ainda não saíram Por sorte ainda Olha o Balloon Bosta, está aqui o Balloon Bosta O Balloon Bosta só tira Balloon não sei o que, só tira as pilhas Todas A bateria toda O Balloon Bosta Nesta situação Aqui é o MCP Vai ter um vídeo Que pode aparecer aqui também Que nós vamos prevenir a aparecer Hell in the End Isso é uma bériaressa É uma garoto de Hell in the End É uma barriga É uma barriga Isso é uma barriga E eu acho que não sei O que tem problema Vocês podem? Já vai começar Boa sorte agora. Se não vai se complicar agora Ainda não saíram É preciso ter cuidado com isto Se deixarmos isto tudo cair Vá vamos nos foder Venham seus estupidos Venham seus estupidos Venham seus estupidos O ácido do meio último vai ser outra vez Acho eu Não é? Acho sim E o ácido E o ácido Não é? O ácido O rapado? O que ele assume. O que ele também Coelho Pode dar uma boa 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 A s Presidência é mais um cuidado Ateli? A melece com a dança A melece com a dança A melece com a dança Não é? 34, foda-se Foda-se, eu colho a Neia Vai foder o colho Ouvi-te eu caminhar Mete os fones Mete os fones O que vai ficar? 57 Merda, ele está ali Ela está aqui Está aqui Não Não Ele vai foder Ele vai foder O gajo, o gajo, foda-se O gajo, o gajo É o meu foda-se É o meu foda-se É o meu foda-se É o meu foda-se E nós temos 3% de bateria Sim Então Ah Ele está a passar aqui Ele está a passar aqui Saiu a galinha pinto Saiu a galinha amarelo Saiu a galinha amarelo Quanto amanhã? Quanto amanhã? Quanto amanhã? Vai tomar 2 horas Oh não, não é só isso Já fez 5 horas Para tomar 2 horas Para acabar Ele está ali Ele está a vir Ele está a vir o colho É para onde? Por aqui? Está a vir nesta cena Já não posso sair para cá Mas não é que ele pode Ok, já estou bem Guarda Então foi para esta Para onde? Para esta aqui Vais ver Se eu estiver a pagar É assim Ele vai aparecer Só que vai nos foder outra vez Como nos foder ao bocado E o outro? E o outro? Olá meu amor, eu amo-te E esse? Ah, já foi O outro já foi Sai-me daí É o cabrão de merda Filho da puta Passa a tomar as duas horas Para acabar este vídeo Para acabar o vídeo Quer dizer Para passar no nível Caralho, o gajo não quer sair E eu vou ter de ir lá Outra vez ao boneco Ok, já saiu Já está Merda está a vir a outra Achou Não puta 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 Falta uma hora Falta uma hora Falta uma hora Eu já me fodi Aqui ele vai sair Aqui ele vai sair O qual? E o outro agora? Oh, olha isto Olha isto Está a cobrar? Vamos nos foder Vamos nos foder Eu jogou desse Queimou, perdemos Foda-se, por uma hora só Por uma hora perdemos Foi fixe Foi fixe Fiz de fazer um vídeo contigo Também foi fixe fazer um vídeo contigo Dentro da classe What the fuck Nada a ver Ficámos assim Ok Tchau